Hoje acordei pensando em mudar Tenho mil motivos pra minha vida virar Quando chega o momento não dá pra esperar Desiste um mundo novo e vou conquistar Acho que a noite vai me trazer algo a mais Preciso enxergar a luz de uma nova paixão O que ficou pra trás não me pertence mais Passado, presente, futuro e ilusões Se alguém sabe que eu não sei, fale A resposta sempre vem do coração Se é pra valer, vale me dizer, sabe Dolice é viver na solidão E aí E aí E aí E aí E aí Acho que a noite vai Me trazer algo a mais Preciso enxergar a luz De uma nova paixão O que ficou pra trás Não me pertence, não me pertence mais Passado, presente, futuro e ilusões Se alguém sabe Se alguém sabe o que eu não sei, fale Se alguém sabe o que eu não sei, fale Se alguém sabe o que eu não sei, fale Se alguém sabe o que eu não sei, fale A resposta sempre vem do coração Se é pra valer, vale me dizer Se alguém sabe o que eu não sei, fale Se alguém sabe o que eu não sei, fale Se alguém sabe o que eu não sei, fale Se alguém sabe o que eu não sei, fale Se alguém sabe o que eu não sei, fale